Antes de começar o vídeo quero avisar a vocês que de 5 às 10 todos os dias estaremos fazendo lives agora Hoje vamos fazer uma livezinha aí do melhor mod Dark Souls 3 Então acesse o primeiro link na descrição e bora lá bater um papo, chega mais Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rádio, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal Hoje nós iremos comentar sobre jogos que se atentaram um tanto até demais com os seus detalhes Pois é, alguns joguinhos ali colocam detalhes minuciosos Que você jogando às vezes você nem percebe, mas tá lá O que você vê que o jogo teve um tanto de carinho, pelo menos em algumas partes dele Detalhes aí totalmente, quase que você não percebe Às vezes você tem que ver com a pessoa comentar na internet algum gol do tipo Porque sozinho você acaba nem percebendo, pois é Hoje vamos comentar desses jogos extremamente detalhados aí Então antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Põe seu banqueista aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo Vamos começar com um tanto simples Que é o Spider-Man Pois é, no Spider-Man existe um momento lá no jogo que você é ferido ali e rasga as roupas do Peter né E ele fala o seguinte, ele comenta a seguinte frase Meu Deus, eu não posso ficar assim porque as pessoas vão acabar vendo os três pelinhos que tem no meu peito Pois é né, inicialmente você acha que é uma piadinha, uma zoeira e tal né Porque o Peter Parker e o Homem-Aran se vivem fazendo umas piadolas Mas nesse momento você pode ali né Ver o torso do Peter E se você der um zoom apropriadamente dado Você vai perceber que sim Ele possui três cabelinhos Três filhos de cabelinho no peito Pois é né, esse aí deu inveja pro Tony Ramos Que é uma fábrica de pelos né Aqui ele só tem trêsinho E o jogo se atentou a esse pequeno detalhe É essa pequena piada O que foi um tanto interessante E engraçado ao mesmo tempo Outro jogo bem apegado a detalhes como um geral É o Kingdom Come Deliverance Esse jogo ele tenta abordar o máximo de realismo Em muitas coisas do seu jogo Né, algumas coisas se tornam até um tanto burocráticas nele pra você ver E óbvio que esse jogo também tem os detalhes um tanto interessante Por exemplo, o seu personagem ele pode ficar com sono no jogo Você precisa descansar, você precisa comer, você precisa fazer tudo Se você ficar com muito sono O jogo vai começar a balançar seu personagem né A câmera né, começa a balançar um pouco E a visão começa a ficar embaçada Seu personagem começa a fechar o olho Né, começa a piscar assim Você começa a ver isso feito na câmera Mostrando que seu personagem meio que tá cochilando em pele Já tá zanzando de sono mané Tá full cansado Tem que tomar um energéticozão Tem que tomar um refrigerantezinho pra dar uma acordada Se não, vai apagar de sono Não é um único detalhe Esse jogo preza outros detalhes interessantes Como por exemplo, se você tá dentro de uma casa grande Uma igreja, por exemplo O jogo coloca um filtro de eco nas vozes O que é bem da hora Dá pra você ver a diferença E também, por exemplo, durante lutas ali de soco Seu personagem fica com o rosto machucado E aí você consegue ver isso quando você fica em terceira pessoa Dá pra você ver o rosto do seu personagem que ficou ainda machucado Mesmo depois da luta Que ele não sara rapidamente e tal Então São uns detalhes muito interessantes E chega a ser até um tanto bizonho A atenção que os desenvolvedores colocaram em alguns detalhes desse joguinho Que é bem pomposo Outro jogo que se atentou muito bem a detalhes Foi o The Last of Us 2, cara E os caras colocaram alguns detalhes que você falou Mano, tipo, pra que? Acho que ninguém nota isso Não é possível Quer dizer, se descobriram é porque ele nota, né? Como por exemplo, a respiração da Ellie Existem momentos quando os inimigos estão perto Que ela começa a respirar mais profundo Mas tudo bem até, né? Você ficar nervoso e respirar de profundo O problema é que o jogo colocou respirações diferentes Momentos que a Ellie tá respirando apenas pela boca E momentos que a Ellie tá respirando ali pelo nariz E dá pra você ver na expressão facial da personagem O momento que ela tá respirando na boca E as caretas que ela faz Quando ela tá respirando um pouco fundo ali Na eufórica Pelo nariz É muito louco Muito da hora essa ideia que eles colocaram Mas eu acho que ninguém nota Você pode até ouvir a respiração Mas esse negócio de você notar É pela boca ou pelo nariz E você não nota Tudo bem que agora quando você for jogar Você vai notar isso, né? Outra coisa muito interessante É quando você acerta alguns inimigos, né? Por exemplo, no rosto O dente dele voam, né? Se você conseguir pausar e ver Os dentes vão voar no ar Algo que você não nota Porque é um pequeníssimo pixel na sua tela E você tá no meio da ação ali E você não nota Mas eles também se atentaram A esse pequeno detalhe E outra coisa É quando tem ketchup Na neve Quando você derrota algum zumbi Ou inimigo, enfim E derrama ketchup no chão A neve derrete com isso Porque obviamente ele está quente, né? Isso daí é uma reação normal Então existem uma série De outros detalhes No jogo Mas esses daqui São bem interessantes E como eles ficaram Muito ali, né? Atentos a detalhes que Provavelmente, cara Você que pode ter tirado Uma ou duas vezes Você não nota Sinceramente Talvez você tenha que ficar Muito ali Olhando as paradas Procurando esses detalhes Pra você achar Porque jogando casualmente Realmente eu acho que Não dá pra perceber Não sei que você seja Muito atencioso com o jogo Óbvio que quando vamos falar De detalhes Não podemos deixar de mencionar O nosso querido Red Dead Redemption 2 Que talvez é conhecido Por um dos jogos Mais detalhistas Em algumas coisas Detalhistas como? Detalhistas no nível Que as bolotitas Do cavalo Elas enxugam ali, né? Ficam menores Ou maiores De acordo com o tempo do jogo Quando está mais frio Ou mais quente Como na vida real Com nós humanos mesmo, né? Então, o jogo que você tentou É detalhes desse nível Pra você ver É bizonho, né? Outros detalhes São bem daoras, cara Que dão uma imersão Pro mundo absurda Se você chegar na vida real E você ficar do lado De uma pessoa encarando a pessoa A pessoa vai te reclamar Vai estranhar você E no Red Dead Redemption Acontece a mesma coisa Se você chegar E ficar perto das pessoas Encarando elas Você pode até arrumar Uma confusão Dependendo Ou as pessoas Compram confusão por você Se você ficar do lado De uma senhora De uma mulher Os caras que estão perto Vão ali reclamar com você Vão te ameaçar Pra você sair de perto O que é extremamente imersivo E da hora Outras coisas também Como a sujeira Do próprio personagem Você tá sujo E você passa por perto Das pessoas E elas ficam te zoando Falando Ah, você dormiu com os porcos Hoje É, você tava ali Andando com os porcos Não sei o que E ficam caçoando Da sua cara Porque você está Extremamente sujo De lama no jogo Outro detalhe absurdo É a pupila do personagem Que ela dilata Ou retrai Dependendo Da luminosidade Do ambiente Coisa que acontece Normalmente com a gente E eles se atentaram A esse pequeno detalhe De uma pupila De acordo com a luminosidade Do jogo Que chega a beirar O absurdo de louco E esse é um de vários Outros detalhes Obviamente do jogo Tem um vídeo Que eu já comentei De vários detalhes Do jogo Inclusive aqui Mas esses Sem dúvida São extremamente interessantes Principalmente as Bolotitas do cavalo O que os caras Vão vendo o jogo Vão falar Gente Temos que colocar Um detalhe muito importante Na física Aqui dos cavalos Aí o cara pergunta Aonde? Física aonde? Então Vamos conversar Pois é Outro jogo Extremamente realista Da mesma desenvolvedora É o GTA V Que chama atenção Para alguns detalhes Um tanto bizondes Também Como por exemplo Os números Que possui no jogo Por exemplo Você está andando na cidade Existem panfletos Lojas com todos Que mostram números Tipo na vida real mesmo Mostra o número de contato Aqueles números Não são só enfeites Você pode pegar De fato o celular E ligar Tudo bem que Alguns você vai receber Uma resposta genérica E tal Outros vão falar Para você parar De perturbar ele Mas Em geral Esses números aí Que aparecem Em todo o celular do GTA Eles são ligáveis Você pode pegar E ligar Para esses números Então eles funcionam Simplesmente Que é genial Mas pouca gente Tenta realmente Pegar e descartar Para eles aleatoriamente Mas de fato Isso funciona Outros detalhes Muito legais No GTA É o fato De quando você está No calor Talvez você tenha percebido Ou não A sua blusa Fica molhada De suor Ou você atirar Por exemplo Os gatinhos Tomam um susto Se eles estiverem No meio da rua E pulam Como gatos Realmente assustados O que é bem da hora Você perde sinal De GPS Quando você passa Por debaixo de pontes Enfim São os detalhes Um tanto bizonhos Que o jogo aí Adotou E poucos percebem E guys Esse aqui é o vídeo Espero que você gostasse De gostar Não se esqueça De deixar seu like Se inscrever no canal É nóis Um grande beijo Um grande abraço E por aqui Um beijo no popô E fui